Colegas, muito bom dia. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês e agradeço a coordenação do curso, pelo convite, a Images, esse currículo permanente sempre nos dá a oportunidade de rever os amigos, os colegas e de estabelecer um diálogo sempre muito produtivo. Cumprimento a desembargadora Marga, aqui o colega Oscar, companheiro de mesa, e o meu tema é Sistema de Precedentes e Jurisdades Especiais Federais, e esse tema, nem sei porque foi escolhido, isso não tem interesse nenhum. Então, nós não estamos nem preocupados com esse assunto, não é verdade? O primeiro dado é esse aí, nós estamos com 237.668 processos sobrestados, 44% do acervo de processos está sobrestado. Quer dizer, isso já revela que nós temos que nos debruçar sobre esse assunto com urgência, nós precisamos, de alguma forma, discutir possíveis soluções para essa problemática, porque essa incidência de processos sobrestados, ela não é adequada para o sistema dos risados, que trabalha com a lógica da celeridade, da informalidade. Algum problema nós temos, algo precisa ser feito e nós estamos aqui justamente para refletir sobre isso. 44,18% de processos sobrestados, aí vamos considerar todas as formas de sobrestamento, mas principalmente sobrestamento em razão de processos repetitivos, que aguardam decisão dos tribunais superiores e processos afetados em incidentes de resolução de demandas repetitivas, aguardando decisão do TRF da quarta região. As três perguntas que eu gostaria de tentar resolver com vocês são essas aqui. Os juizados especiais dispensam segurança jurídica e uma relativa previsibilidade e tratamento isonômico para situações idênticas? Essa é a dúvida, os juizados estariam imunes aos efeitos da cultura de precedentes que foi instituída no CPC de 2015? Os juizados precisam também refletir sobre previsibilidade, segurança jurídica, tratamento isonômico? Ou eles, porque estão até autorizados a decidir por isonomia e não guardam uma relação estrita com o princípio da legalidade, poderiam ficar livres para decidir, porque as demandas, afinal, são demandas de menor valor e podem ser julgadas com maior informalidade e não estariam, portanto, submetidos a essa cultura de precedentes? Os juizados teriam um maior nível de liberdade criativa da sua jurisprudência? Ou eles estão vinculados à cultura de precedentes? Essa é a primeira pergunta. A segunda, os mecanismos intrasistêmicos de uniformização da jurisprudência são adequados e suficientes? Quer dizer, os incidentes de uniformização de jurisprudência dos juizados, eles são adequados e suficientes? Eles funcionam bem em última análise? Eles conseguem dar conta do recado e proporcionam segurança jurídica? Proporcionam previsibilidade? Proporcionam tratamento isonômico entre os jurisdicionados? Ou eles não estão funcionando bem, geram mais confusão e não têm, de rigor mesmo, um nível de vinculação que seria esperado? Quer dizer, em última análise, ninguém obedece o que é decidido pela TRU, o que é decidido pela TNU e, em menor medida, o que é decidido pelo STJ lá no incidente nacional. Essa questão, aqui tem, não preciso estar me virando, agora que eu vi, o sistema esquizofrênico de precedentes do CPC é compatível com a celeridade e a informalidade que se deseja para os juizados? Que o sistema criado pelo CPC, chamado cultura de precedentes, esse sistema híbrido que traz um, copia um pouco do sistema da common law para o nosso sistema, que é da civil law, do direito tradicional, da tradição romano-canônica, que ele, que ele é esquizofrênico, já ninguém mais duvida, basta ver que nós estamos com quatro anos de vigor, não é, Oscar? Quatro anos de vigor do CPC, não é? Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Estamos completando quatro agora, eu estou entrando para o quarto ano. Oscar, quantos IRDRs já foram julgados no STJ? O Oscar, que é o grande especialista, já disse que nenhum. Daí se percebe que tem um problema, porque os processos estão sobrestados. E passados já mais de três anos, não foi julgado nenhum IRDR no STJ. E os juizados são os mais impactados, porque as pessoas esperam desse juízo de aproximação, que o juizado é um juizado de aproximação para pronta a solução, era para ser resolvido em uma só audiência, dizia o ministro Gilmar Mendes, que na época era da AGU. Da AGU, ele dizia, era só o ministro Rui Rosado, Marcos. Foi testemunha. Foi testemunha, participou desse processo. Não era isso que se idealizou? E agora o processo pode ficar sobrestado por... Nós estamos falando já em três anos, dois anos, mas não tem perspectiva de pronto julgamento para os IRDRs que já estão admitidos, julgados nos tribunais e sobrestados. O STJ até tem sido compreensivo com essa problemática, porque não tem aplicado, não tem sobrestado nacionalmente algumas matérias. Infelizmente, o TRF da quarta região adota outro viés, gosta de sobrestar. E sobresta mesmo. E, às vezes, determina a suspensão dos processos de forma irrestrita. Quando não, em alguns casos, para a hipótese que não precisava sobrestar, que não era necessária, necessário o sobrestamento, a suspensão dos processos. Bom, a primeira reflexão que eu gostaria de compartilhar com os senhores diz respeito ao sistema de uniformização de jurisprudência dos juizados. Nós sabemos daqueles quatro incidentes, três incidentes típicos do incidente na TRU, na TNU e no STJ. Mas a questão pode parar até no Supremo Tribunal Federal. Os juizados têm essa exclusividade de recurso extraordinário. É o que eu chamo de paradoxo da prolixidade de instâncias para uma mínima vinculação. Quer dizer, muitas instâncias de uniformização e essas instâncias de uniformização comprometem o tempo dos juizados e elas, de rigor, elas representam instâncias recursais, porque já se reconheceu, não é, Oscar? Que as instâncias de uniformização, os incidentes, têm natureza recursal nos juizados. Todos, todos dizem isso, é mínima vinculação. Na verdade, o que se tem é uma vinculação fraca, eu diria. Para não dizer que não é nenhuma, é persuasão. Por mera persuasão. Acho que o Mídio de Diário vai falar com vocês hoje, ele fala da cultura de precedentes, da persuasão à vinculação. Os juizados ficaram na persuasão. Porque não cabe reclamação, enfim. A TNU tem a previsão de reclamação, mas a ideia do STJ é que tudo se resolva nos incidentes de uniformização no âmbito dos juizados. E não tem funcionado adequadamente. Me parece que a TRU não tem função, mas é de uma inutilidade a toda prova. Eu já fui presidente da TRU, né? E eu não reconheço utilidade da TRU. A TNU está tendo o seu papel ofuscado agora pela possibilidade, pela entrada dos tribunais de segundo grau na cadeia recursal dos juizados. Isso parece ser uma constatação irrefutável. Os tribunais de segundo grau estão entrando por via jurisprudencial na cadeia recursal dos juizados. Não é verdade? Amigos, ou colegas, eu gostaria que vocês falassem também. Não é monólogo. Podem me interromper a qualquer momento, fazer perguntas, considerações. Nós estamos aqui para debater junto esse tema. Eu gostaria de dar três exemplos de que os tribunais estão na cadeia recursal dos juizados. Primeiro, artigo do CPC que trata do incidente de resolução de demandas repetitivas que diz expressamente que os juizados ficam vinculados às decisões, aos acórdãos de RDR. Segundo, súmula do STJ que trata da competência dos tribunais regionais federais para solver conflito de competência entre juiz de juizado e juiz da Justiça Federal Ordinária. dois exemplos flagrantes de mudança da orientação e de que, paulatinamente, a partir da evolução da jurisprudência, os tribunais passam a assumir uma posição dentro da cadeia recursal dos juizados. É a superação daquele primeiro entendimento de autismo sistêmico dos juizados. O microsistema dos juizados precisaria resolver os seus problemas de forma autopoética, ou seja, com as suas próprias estruturas, com a sua própria organização. Não é mais assim. Mal ou bem, a jurisprudência se encaminha para esta inclusão dos tribunais na cadeia recursal dos juizados. Limitação a questões de direito material. Esses incidentes, nós sabemos, tem como pressuposto, dentre outros, a vedação, a discussão de matéria de natureza processual. Só que as matérias de natureza processual são, digamos, abundantes no dia a dia dos juizados. Essa temática processual, ela sempre vem à tona em várias hipóteses. Mas nós temos limitação e isso conspira justamente para que o sistema de uniformização, ele seja deficitário, para dizer o mínimo. Deficitário. Esse artigo 975, que eu referi há pouco, é aquele que diz expressamente que as decisões do IRDR, julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada, inclusive, àqueles processos que tramitam os juizados especiais do respectivo Estado, da respectiva região. E uma questão importante que já leva a um ponto bem polêmico, é uma discussão cujo resultado pode levar, ao final e ao cabo, até uma perda de bastante tempo e serviço. Se reconhecida a tese de que os processos dos juizados não podem se submeter à decisão dos tribunais regionais federais. Ou seja, se os tribunais regionais federais se reconhecerem que eles não poderão julgar IRDR, admitir e julgar IRDR de processo do juizado, tudo que se fez está perdido. Porque se nós olharmos o perfil, examinarmos com mais devagar o perfil dos processos que hoje estão tramitando nos tribunais regionais federais, nós vamos ver que 80% deles, pelo menos, é de processos oriundos dos juizados. E é um problema seríssimo. O que gera toda essa problemática é um dispositivo legal do CPC, o artigo 978, que diz que o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente, de fixar a tese jurídica, julgará igualmente o recurso, arremesso, o processo da competência originária onde se originou o incidente. É a tese da técnica da causa piloto. Quer dizer, não se limita a definir a tese, julga também o processo. Por isso, teria a primeira discussão que é se seria exigível, necessário, que tivesse uma causa pendente no tribunal para ser instaurado o IRDR. Quer dizer, o processo precisaria estar no tribunal? É a primeira dúvida. Essa dúvida parece que já está razoavelmente definida. Acho que a resposta é negativa. Tem-se entendido que não é necessário que o processo esteja tramitando no tribunal. que há uma cisão e o processo, o caso concreto, a lide subjetiva, a objetivação do processo que extrapola o interesse subjetivo das partes, fica no primeiro grau e o tribunal se encarrega de fixar a tese. Essa técnica, que está fundamentada também na natureza objetiva, relativamente objetiva do IRDR, reconhecida doutrinariamente. Porque, do ponto de vista do direito positivo, se fez essa confusão. E eu só posso atribuir isso a uma confusão mesmo. Porque não tem muito sentido estabelecer que o tribunal vai julgar o conflito concreto, a lide subjetiva. Isso retira do incidente de resolução de demandas repetitivas, essa natureza objetiva, de formação de precedentes. Que vão vincular para o prospectiva e retroativamente, todos os juízes e tribunais. O segundo argumento seria que se trata de questão de direito. Não tem sentido, então, julgar a matéria que diga respeito à situação de fato. Não é função do tribunal no incidente que é justamente concebido a DRED para a criação do precedente vinculante. Hoje é isso que nós temos, a partir, claro, de um arcabouço de fato. A função do tribunal vai ser apenas criar o precedente com características de vinculante. A prova disso é que a própria desistência da parte em relação à matéria que diga respeito ao incidente admitido não impede que o tribunal prossiga no julgamento, porque ele foi objetivado. Passa a ser objetivo. E também por uma questão de consonância sistêmica. E aí eu até gostaria de passar aí, vocês podem ficar lendo isso daí um pouquinho, se quiserem. Não é de boa técnica essa leitura, mas está muito bem construído esse precedente, esse precedente não, esse julgado do... Não podemos fazer confusão nos precedentes. E a gente tem esse hábito de confundir jurisprudência, decisão e precedente. Coisas diferentes, totalmente diferentes. Talvez etapas que visam a pacificação também. Mas a quinta região, o tribunal da quinta região adotou a técnica da causa modelo, quer dizer, não é a causa piloto, a causa modelo. A causa piloto é o artigo de lei que eu acabei de referir. Para falar dessa cisão do procedimento da ação, que continua trabalhando lá na origem, embora sobre a estada, mas também dando ensejo à instauração de um procedimento incidental com o curso no tribunal. Chega a falar que na barbeiragem legislativa, mas acaba reconhecendo que nós temos que buscar uma solução para esse problema. E foi esse o entendimento da quinta região. A partir desse primeiro problema, eu diria, na sequência da solução desse problema, nós vamos ter, aí sim e agora, o problema dos risados. Que é conectado com essa primeira questão, que parece ter se resolvido no sentido de que nós vamos julgar apenas, os tribunais vão estabelecer apenas a tese. E aí a discussão é um pouco mais complexa, porque passa pelo debate sobre a questão da corrupção sistêmica. Quando eu falo de corrupção sistêmica, eu estou utilizando aqui uma linguagem lumaniana, corrupção não é o que todo mundo está pensando. Corrupção do sistema se dá quando um sistema passa a decidir pela lógica e com a estrutura de outro sistema. Quer dizer, toda vez que há corrupção de um sistema, segundo o Luma, esse sistema vai se extinguir. Ele perde a sua autonomia, porque ele passa a julgar sem a sua diferença funcional e não julga mais autopoeticamente. Ele julga a partir da estrutura de outro sistema e acaba se confundindo com outro sistema. No caso do microsistema dos juizados, se ele passa a decidir, conforme os prazos, o tempo, o íter do processo comum ordinário e com as estruturas e a organização do processo comum ordinário, ele tende a desaparecer, enquanto o sistema que tem sua autopoese, tem a sua estrutura, tem a sua autorreferenciabilidade, ele perde a sua referência. Então, quando se disse que os tribunais julgariam o IRDR vinculando os juizados, a primeira questão que surgiu foi essa. Vários autores destacaram esse assunto referindo justamente essa impossibilidade, que também traduzia uma preocupação de fundo constitucional, já que o artigo 98, inciso 1 da Constituição da República, havia estabelecido que os juizados seriam constituídos por juízes de primeiro grau, que julgariam os processos de menor complexidade e não por juízes de segundo grau. E se nós levarmos a sério, então, aquele dispositivo Oscar que referia que tem que julgar a causa, estaríamos diante de um problema, que seria um problema de corrupção sistêmica e um problema de inconstitucionalidade, porque a Constituição não disse que os tribunais podem julgar os processos dos juizados, pelo contrário. Então, essa é a segunda problemática. O TRF da Quarta Região, no IRDR 2, decidiu que não há inconstitucionalidade, não examinou a questão da inconstitucionalidade, mas acabou reconhecendo que, por força do sistema, foi o voto vencedor naquele IRDR 2, que foi da Relatoria do Desembargador Ricardo, e foi do Desembargador Fernando Quadros, e disse, olha, é a vontade do legislador no CPC, e não tem sentido, se nós quisermos levar a sério a pacificação, a necessidade de os juizados se submeterem, e até, de certa forma, para compor um problema sério, que é a falta de harmonia entre a jurisprudência dos TRFs sobre a mesma matéria, porque, de rigor, juizados e justiça ordinária federal julgam as mesmas matérias, não julgam o Tejado. São as mesmas matérias. E, se nós refletirmos do ponto de vista da complexidade, nós vamos ver que são as mesmas matérias. e que a competência dos juizados se define apenas em relação ao valor. Mas, o valor não quer dizer que a matéria seja de menor complexidade. Nós podemos ter uma causa tributária de baixíssimo valor, altamente complexa, e o contrário também. Então, esse paradoxo da discrepância jurisprudencial entre TRFs e juizados causa problemas sérios, porque uma das consequências tem sido, nós temos que fazer aqui uma é a culpa, é a fuga dos juizados. de certa forma, um relativo esvaziamento das varas de juizados. Algumas ainda continuam recebendo muitos processos, mas algumas, e o tanto que o TRF da quarta região precisou readequar essa estruturação, porque claro que o assunto é mais complexo, não é só por isso que os advogados optam pela competência ordinária. Não é só por isso, a questão honorária, ela é uma, constitui uma variável considerável nesse contexto, não é? Mas também por isso. E se não fosse isso, o que explicaria lá no início nós termos aquela demanda recôndida que assoberbou os juizados na sua primeira crise, que foi aquela crise de, crise de quantitativa, hoje a crise dos juizados ela é muito mais qualitativa do que quantitativa, nós praticamente conseguimos dominar a crise dos números, mas é um problema essa discrepância, ela gera algum desconforto, sobretudo do ponto de vista da legitimidade, quer dizer, legitimidade democrática que coloca o poder judiciário sempre contrastado com o ideário popular das pessoas, do usuário do serviço. Essa incompreensibilidade de não aceitar decisões diferentes, discrepantes, acerca do mesmo tema, e isso é mais uma variável que se pode considerar no sentido da necessidade, então, de os juizados se submeterem à cultura de precedentes, e de certa forma, justificando o fato de os tribunais passarem por via jurisprudencial a integrar a cadeia recursal dos juizados. Bom, lá naquele RDR que eu referia, que tratava da questão da renúncia para fazer, para poder litigar no juizado, renúncia com relação para a fixação do valor da causa, já foi julgado esse RDR, e lá se definiu, então, que era possível ao tribunal julgar o RDR tirado de processo do juizado, o problema está que essa decisão, se vocês levarem a sério a jurisprudência da terceira sessão, vão concluir que esses processos estão sobrestados até hoje. Até hoje é inaplicável a tese, a primeira tese, o RDR tema 2, realizando TRF da quarta região. No STJ, lá tem um incidente que é de suspensão de resolução de demandas repetitivas, tem dois lá, o 9 e o 13. O STJ optou por não suspender nacionalmente, o 3 é justamente a questão de natureza que trata da renúncia para litigar nos juizados e o 13, se não me engano, é a questão, esse 13, eu nem sei se já foi julgado aqui no TRF, foi admitido só, eu acho, não tenho certeza, é aquele, entra aí, o 13 é a questão daquela gratificação especial dos militares, mas em ambos os casos, aqui não interessa o conteúdo, eu quero dizer que em ambos os casos o STJ não suspendeu nacionalmente e colocou em dúvida inclusive essa questão da possibilidade de um RDR ser julgado no TRF a partir de um processo dos juizados, colocou em dúvida o ministro Sanseverino disse que ficava impactado com isso porque em princípio nem caberia o recurso especial que não cabe nos juizados, vejam o tamanho do problema e disse isso nós sabemos que o extraordinário é admissível nos juizados mas o especial não, ele disse como? como é que nós vamos receber esse depois o especial se o processo é dos juizados está pendente ainda de apreciação isso lá no STJ e parece que há um sinal de que vai ser admitido e que vai ser superado esse óbice deve ser superado eu estimo que vai ser superado mas hoje essa é a problemática que nós estamos enfrentando e então o primeiro problema que nós tivemos foi o enunciado 44 da Infam que justamente remeteu para a própria estrutura dos juizados o julgamento do IRDR o 44 devem ser julgados por órgão colegiado de uniformização do próprio sistema a nossa jurisprudência se construiu então no sentido de superar esse enunciado eu tenho um problema com os enunciados tenho que confessar para vocês que eu acho assim que nós vivemos um momento de extremado apego a questão da pacificação que é importantíssima né a partir de mecanismos que não tem essa condição como são os enunciados às vezes acabam atrapalhando tenho visto alguns enunciados assodados o pessoal se reúne num congresso a metade fica na praia a outra metade fica lá discutindo chega na hora a última hora vem de calção de banho guarda-sol tá enunciado tal de acordo de acordo e aí sai o enunciado isso é perigoso isso coloca o sistema a cultura de precedentes em cheque não é função do enunciado claro ninguém duvida disso ser precedente mas tem um caráter persuasivo importante e cria confusão às vezes eu diria o exagero do enunciado o enunciado bom bem pensado e refletido tem um papel importante e disso ninguém duvida aqui no TRF da quarta região justamente para contornar esse problema sistêmico nós diríamos o problema de tribunal resolveu o RDR e vincular os juizados nós optamos pela técnica do julgamento da causa modelo do procedimento modelo não da causa piloto eu fui relator desse julgado aí é precedente esse é precedente sim porque é um IRDR mas o que interessa não é a questão de fundo a questão aqui era a técnica de julgamento e lá restou afirmado que é possível a admissão nos tribunais de RDR suscitado em processo dos juizados empregada a técnica do julgamento do procedimento modelo e não da causa piloto limitando-se o tribunal a fixar a tese jurídica isso tem sido usado lá na terceira sessão que está na linha daquele primeiro no IRDR do número 2 e a partir dessa primeira discussão combinados então que é possível o tribunal julgar o IRDR de processo tribunal nós temos que ver a segunda questão que parece ser mais complexa comprometedora até a questão da suspensividade do sobrestamento dos processos nos juizados lá o artigo matriz fala que os processos vão ficar sobrestados suspende os processos pendentes fala da suspensão nacional lá o artigo 1029 ressalva as sutelas de urgência obviamente a primeira questão a suspensão é ou não automática parece que daí nós podemos que essa questão nós podemos resolver a partir da decisão do STF na questão de ordem 966 177 ministro Fux que reconheceu em relação ao recurso extraordinário que não que não é obrigatória e que aliás existe um relativo poder discricionário do relator para suspender ou não os processos dado o jurisprudencial que poderia nos ajudar a resolver alguns problemas se o levássemos a sério naquele caso é certo que o STF o ministro Fux decidiu assim justamente em razão da revogação do parágrafo décimo do artigo 1035 por isso ele é um precedente tirado para resolver o problema da repercussão geral eu estou dizendo que nós podemos trazer para dentro do RDR em parte esse precedente e ele diz se não tem mais o dispositivo do parágrafo décimo que estabelecia o prazo para julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral e os recursos extraordinários todos tem repercussão geral exceto os mais antigos ele o STF acabou então fixando essa resolvendo essa questão de ordem para dizer só não tem sentido que fique sem um mecanismo que estabeleça fique livre o tribunal para julgar o recurso quando quiser e os processos sobrestados então resolveu dizer então não é possível não sobrestar todos os processos fica a cargo do relator quanto aos limites da suspensão e isso tem nos preocupado demasiadamente porque geram uma série de questões correlatas a esta regra de suspensão o incidente deve ser julgado em um ano todo mundo sabe dessa regra e superado o prazo se o relator não dispuser em sentido contrário de maneira fundamentada está levantado o sobrastamento quer dizer está livre para julgar de novo pode retomar o julgamento um ano e cessa definitivamente a suspensão se não for interposto o recurso especial ou extraordinário contra a decisão e recurso esse que tem efeito suspensivo da eficácia vejam bem suspensivo da eficácia do acórdão do IRD não está falando de suspensão de processo são duas coisas dois institutos diferentes que às vezes se confundem aqui é importante para os juizados refletir sobre a possibilidade de suspensão parcial de modulação para usar a expressão do momento mais moderna modulação da suspensão é possível isso o que não se pode fazer isso eu tomo um cuidado extremo quando já readmiti vários IRDRs talvez eu seja no Brasil alguém me chamou de homem IRDR tinha julgado vários não tem ninguém que julgou mais que eu por coincidência porque na verdade a gente não não escolhe os processos que são distribuídos para nós obrigado então aqui a primeira recomendação era essa aí de não banalizar a suspensão de tentar por exemplo produção de provas qual é o problema prosseguir com a instrução até o momento da sentença é possível também modular de outras formas suspensão parcial processo em fase de instrução sem sentença de mérito e uma coisa bem importante que eu gostaria de falar porque eu tenho percebido esse equívoco percebi até numa reclamação que eu recebi recentemente que alguns colegas estão suspendendo o processo na fase de execução com sentença transitada em julgado quer dizer hipótese em que não vai ser afetada pelo resultado do IRDR que não muda mais isso claro poderá até fazer uma recisória depois com base na tese da violação à norma legal enquadrando o precedente nessa hipótese e resolve esse problema mas até lá não há limite de execuibilidade da decisão transitada em julgado a questão da suspensividade e vinculação provisória essa tese da vinculação provisória se dá porque nós temos o efeito suspensivo do recurso à superior instância temos a possibilidade de levantamento do sobrestamento e pode surgir uma janela entre a decisão do tribunal e o trânsito em julgado dessa decisão estando os processos livres para serem julgados porque se levantou o sobrestamento se não houver recurso à superior instância bom transitem julgado e deu está levantado o sobrestamento definitivamente mas se é interposto o recurso que tem efeito suspensivo do julgado aí vai ter que se discutir nesse ínterim qual o destino dos processos pode julgar mas pode julgar como pode julgar contra o IRDR ou aplicar o IRDR por isso eu sustentei que não teria o mínimo sentido o processo ficar sobrestado por um ano um ano e pouco depois levanta o sobrestamento já julgado o IRDR fixada a tese não precisa aplicá-la então valeu a pena aquele sobrestamento para prevenir tratamento antisonômico previsibilidade segurança jurídica se eu posso julgar de qualquer maneira depois de já julgado o IRDR pelo tribunal pelo fato de haver sido interposto o recurso extraordinário essa questão eu levei um julgado dessa natureza uma reclamação na sessão justamente sustentando essa ou seja essa relativa vinculação uma vinculação que eu chamei de provisória porque eu percebi também que o STJ não costuma sobrestar todos os processos nós tivemos um IRDR no tribunal de justiça de São Paulo que chegou lá no no STJ e o STJ disse não é interessante sobrestar já estava lendo a tese antes de eu julgar tratava de contratos bancários o que que era acho que era contratos do sistema financeiro ou contratos de gaveta era isso uma questão muito importante tinha muita gente esperando e não tinha sentido ficar o processo sobrestado um ano depois de julgado dizer não pode julgar contra está fixada a tese mas não vamos obedecer essa tese aí isso não está mal feito está muito mal feito o STJ deu mostras de que não vai que essa esse sobreastamento não é obrigatório eu vou mais rápido só mais dois minutinhos tá Marga só para eu terminar que agora que vem uma parte bem legal aqui é a última posição com relação a essa matéria da terceira sessão da semana passada equiparou a suspensão dos processos uma coisa uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa bem diferente dizia o filósofo e o e o efeito suspensivo do acórdão pelo recurso à superior instância dizia que parou é a mesma coisa que não é a mesma coisa não pode ser nunca vai ser e determinou a suspensão dos processos com interposição do recurso quer dizer confundiu o sobreastamento dos processos com a suspensão da eficácia do acórdão coisa diferente mas eu fui vencido a pergunta que se faz é essa e no interregno entre o decurso de um ano da admissão do incidente quando ocorre o levantamento da suspensão e a interposição do recurso como se pode julgar o quando eu disse que achava que até o 2 o IRDR2 da renúncia para litigar no utilizar estava sobreastado é porque essa tese aqui ela se é levada a sério ela reconhece como sobreastado todos os IRDR2 por quê? porque tem pura e simplesmente porque tem recurso à superior instância tem extraordinário e tem especial aliás aqui eu acho que tem os dois essa questão por isso me parece com Cessa Vênia fui vencido mas não se refletiu mais profundamente sobre além da confusão terminológica epistemológica mesmo não se refletiu sobre as consequências dessa decisão esse aí é o precedente e eu quero encerrar aqui já passei meu tempo dizendo que que o sistema de precedência do CPC embora seja irrecusável para os juizados até pela tendência de inclusão dos tribunais regionais federais por aqueles dados que eu referi pela jurisprudência na cadeia recursal dos juizados seria necessário adaptar esse sistema para atender os princípios típicos dos juizados especialmente a questão da celeridade poder-se ir refletir sobre a possibilidade de nós mudarmos a regra do sobreastamento porque ao final e ao cabo o que interessa é que mesmo demorando um pouquinho e correndo o risco de termos decisões conflitantes antisonômicas enfim não termos segurança jurídica termos decisões esse valor é muito importante para os juizados decidir e depois vai passar um ano dois eu estimo que vai levar uns cinco anos se conseguirem pacificar algumas matérias com eficácia nos juizados pelo IRDR pelo menos e eu estou falando só do IRDR colega mas todo o sistema de precedentes se aplica que também o artigo 927 é claro juízes e tribunais e fala inclusive sobre as decisões do plenário e da corte especial a que estiverem vinculados e se nós conseguimos aqui mostrar em boa medida que existe essa vinculação fica irrefutável que os juizados hoje estão vinculados as decisões as decisões desse tribunal proferidas pelo seu plenário proferidas em IRDR e AC e as súmulas vinculantes e toda a letra do artigo 927 que eu convido vocês para darem uma olhada mas me parece necessária essa adaptação do do sistema de precedentes do CPC para a principiologia típica dos juizados especiais federais era isso obrigado pela atenção da atenção